E você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Como as pedras imóveis na praia eu fico ao seu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Foi da chuva voltando pra terra, pras coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Olha o refrão de novo Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva Aprendi o segredo, o segredo, o meu medo da vida Aprendi o segredo, o segredo, o meu medo da vida Aprendi o segredo, o segredo, o meu medo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo O que é isso? 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 O que é isso?